O Comitê de Política Monetária, Copom, divulga no fim da tarde de hoje a nova taxa básica de juros da economia. Atualmente, essa taxa está em 8% ao ano. Na semana passada, os índices de inflação do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, apontaram desaceleração nos preços. O governo federal usa a taxa básica de juros para controlar a inflação. De Brasília, Leandro Alarcô. Legenda Adriana Zanotto